Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2020, mano, com a Soft Blue Racing, beleza? E manos, antes de mais nada, vocês devem estar se perguntando assim, Maicon, cadê o vídeo do GP da China? Pois é, manos, aconteceu um problema no meu computador, quem me segue no Instagram tá sabendo, e eu fui obrigado, e eu perdi o vídeo do GP da China. Então agora a gente vai fazer Países Baixos, vou mostrar pra vocês aqui que a gente conseguiu um outro patrocínio, que é Classifics em P15 ou melhor, da Opaq. A gente já até colocou ela no carro, se eu não me engano, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, vamos colocar aqui. Já, já colocou sim. Já, já. Já coloquei ela no carro, ó, vamos dar uma olhada na pintura do carangão pra vocês verem, ó. Cadê ela? Ela tá na asa? Tá onde? É, tá na... Tá na asa, ó. Opa, aqui lá, tá vendo? Então, mano, já deixa teu like, se inscreve no canal, show de bola, pra você não perder nenhum conteúdo daqui. As finanças tá tranquilo, a gente não perdeu muita asa, mentira, perdemos asa de comporça nesse último vídeo, tá ligado? Mas tá valendo. O Schumacher tá com algumas experiências aí, tá precisando dar uma melhorada na vida, né? Mas tá valendo. Aqui, ó. Vamos então, é... Conseguimos melhorar um pouco mais o chassi, só que a Alpha Racing passou a gente. E, mano, eu perdi até a minha moldura, perdi tudo, então eu vou tá fabricando pra vocês depois a minha moldura e tudo. Vocês tão vendo que eu tô todo transparente aqui, as coisas tá tudo diferente, tá? E eu peço desculpa a vocês aí por conta disso. Mas o bom é que os vídeos não vão parar. Lembrando a vocês que eu estou na The Live, beleza? Primeiro link na descrição, corre lá todos os dias, de terça a sábado, às 15 horas. Show de bola? Partiu, Países Baixos, da nossa nova máquina. É... Eu acho que eu tenho que configurar algumas coisas de vídeo aqui, porque muita coisa, né, tá diferente e tudo. Eu fiquei com medo de ter perdido esse modo carreira, mas graças a Deus, o Fórmula 1, a Codemaster, deixou essupado na nuvem. Porque senão até isso também eu ia perder, tá ligado? Ia dar muito ruim. Quem tá comigo, meu chefe de equipe aqui, é o Léo, o Guima, que tá o Dodói, tadinho. Então o canal dele tá na descrição. O Léo, o PH, também tá aí, tá todo mundo com o link na descrição aí, você escorre lá que eu posto a Fórmula 1 também. Show? Vamos então, mano. Algumas dicas dessa pista é, não pode pegar quase nada de zebra. É. Ela tem bastante curva de alta. Então as curvas de alta, tu não vai poder pegar zebra, senão tu vai perder velocidade e vai rodar. Entendi. É, você não vai gostar muito desse circuito não, aqui é só curva de alta mesmo. Só curva de alta. Ó. Pois é. É, então vamos lá, vamos tentar se adaptar ao máximo. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro treino, o segundo eu não mostro e o terceiro não e eu vou direto pra qualificação. Ou não. Eu mostro pra vocês o treino livre 3 e classificação só. Nossa, mas treino livre 3 tá na chuva, então é capaz que eu não vou fazer. Mas vamos lá. Vamos então. Então, é, o setup do PH tá no jeito aí, né PH? Daquele jeito. Tá aqui é no jeito. Então beleza. Mano, meu volantão maravilhoso aqui de Fórmula 1 que eu tô me adaptando ainda, tá ligado? Eu nem liguei a telemetria hoje, eu tenho que instalar a telemetria ainda, ixi, eu tenho que fazer um monte de coisa. Então a telinha dele aqui tá desligada. Vou tentar fazer um vlog dele pra vocês depois. Foi meu querido borracheiro que cedeu ele pra nós. Vamos lá. Eita, mano. Primeiro treino. Vamos lá. Acerto de carro. Vamos para o acerto. Pode falar aí, ô PH. 4 e 5. 4 e 5. Transmissão. 65 e 64. 65 e 64. Geometria. Ah, padrão de sempre, já sabe, naquele esquema. Naquele nosso padrãozão, pá, daquele. Show de bola. Depensão. 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 5 e 7. 7. 2 e 3. 2 e 3. Freio. Pressão de freio vai deixar 100% e 50% pra você, meu querido. 100% e 50%. Nossa, no talo do talo todos os dois. Pneu. É. Vai colocar 23.0 PSI na dianteira e 21.5 PSI na traseira, meu querido. Beleza. Salvo a cerca. Acerca é foda, né? Países baixos. Países baixos. Isso aí, vai ser assim mesmo. Beleza. Tamo junto. Vamos começar nosso treinozinho, só pra eu pegar mais ou menos como é que o carro tá assim, como é que tá na curva. Deixa eu ver, que faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá, sinta a pista. Nossa, que ronco, véi. Nossa, que pit é esse, viado? Morra. Caramba, véi. Só por aqui, ó. Olha, olha, olha essa curva aqui, véi. Eu acho que vai ter uma curvinha pior que aquela lá. Essa daí, ó. É que o setup tá bom, véi. Não é ruim, não. Porque eu peguei ali aquela... Aquela do... Aqui eu boto direta. É. Ó, mano. Só porque eu tô de alta, véi. Eu tô de alta, véi. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, mas teve B.O. lá para trás. Tchau, tchau, tchau. E aí o pessoal começou a chegar, começou a chegar quando saiu o safety car o Michael começou a perder posição, se apavorou, bateu uma vez. Por afrobação, bateu na traseira dos cara por afrobação e depois foi tentar recuperar, roubou de novo, bateu de novo. Resultado, Último. Aí recuperamos ainda É, recuperamos uma Porque o... coisa lá O Stroll se matou Sozinho Agora concentra aí É, concentra É, mas calma E lembrando O Monocon tá perto Não pode pegar a zebra aqui dentro Essas aí da frente evitam pegar a zebra Evita Isso, vira tudo É A de fora vai pegar um pouquinho A de fora vai pegar a zebra Uhum A de fora vai pegar a zebra A de fora vai pegar a zebra Calma Calma Pode continuar, continua, continua Pode continuar Faz essa volta aí Daí Volta pra garagem Só pra não perder a aclimatação Não vai tá fazendo mais curva pra direita mesmo Mais uma vez É, mano É, mano No ADG tem jeito não É que tu tá de duro, mãe Pneu duro Tá desgastado também o pneu Então É normal Tá acontecendo isso Beleza, mais um dano na asa Desperdiçamos muito tempo Consertando as avarias do carro Ainda estamos em Mano Vou botar um Vou botar um médiozinho aqui Bota um médio Só pra ver como é que tá Só pra ver de qual é, né Só pra ver de qual é, eu já vou pra voltar rápido Tá chovendo Tá Tenta fazer essa daí, já era É a aclimatação de pista? Não Tem muita curva de alta aqui É Não Tem muita curva de alta aqui Você é a dele É É Aqui eu acho que não só a crime Antes que dê alguma merda Volta pro pitch É galera, vai dar ruim Primeiro treino já foi desperdiçado Apesar que eu tô em décimo terceiro De duro É bom, mas ruim não Tá muito bom desse jeito Eu acho que dá pra fazer alguma coisa legal Ah, dá pra pegar um top 8 Se duvidar Tem que chegar em top 3 aí, rapaz Nó top 3 Chegar no top term então O top term Quero ver um pódio aí Um pódio vai vendo Bota no 20% lá Daí tu faz um pódio Aí ó, chovendo Chovendo já era Eu tô vendo A gente vai ter que ir direto pra qualificação já Vai não Vai tá chovendo o outro também Vai tá chovendo Não, mas Treino livre 2 Não consigo fazer Nem te estresse Meu A corrida terminou Então vamos rever o nosso top 3 Que duro Tá bom Tá ruim não Vamos pra qualificação então Daquele jeito, rapaziada Pau no gato Eu tenho pena desse gato até hoje O gato já tá morto né Tanto que nada de pau né Cabeça de planeta Colega, ô SKC Tá aí né Vambora Cê dá zoom aí Bora Cabeça de planeta O cara ainda tá com a ideia do hashtag planet Tá É isso aí mesmo, Michael Vê se tá pra duas voltas aí teu combustível Deu três voltas e meia Isso aí Lembra que Ó, só uma coisa antes de tu sair Agora tu tá mais potente, tá Só pra te avisar Então As curvas mais Fortes de vazio Pois é Aí nós vamos progredir É pra tu saber Entendi É pra tu saber Volta pra garagem Não, eu vou reiniciar essa sessão aqui Cê tá maluco Nossa Eu achei que tu ia dar PT Nossa Eu vi ele balançando Balançando Vindo igual doido É que, Michael Tu fez aquela curvinha lá de terceira É uma quarta lá Tu já quase saiu lá embaixo Você virou o volante Você tava de sétimo Você virou o volante Pra consertar muito rápido Aí você tem que fazer a curva Muito suavemente Porque se você vir doido Assim virando O volante de uma vez Você perde a traseira E Michael Mais coladinho Na zebra de baixo Tipo Nasca Aliás 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 Triás Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 Boa. Ah, tá de sacanagem! Ah, tá de sacanagem! Ia ser a minha corrida, ia ser a minha volta! Você ia virar 12 ali, velho! Bora, vambora! Vai de novo, vai de novo! Mas é nesse mesmo esquema, velho! Aquela curva de atleta, você tem medo não! Você reduz pra C, você deixa o carro ir, se acelerar... Quando você vê que o carro apontou, você pisa tudo e vai embora! Morou! Fez muito bem! Agora! Acontece de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o próximo vídeo, GP do Países Baixos. Espero muito que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou.